Bom, a gente vai trazer agora a participação da nossa querida colunista Larissa Miesbombardi, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia e do Atlas Geografia da Assimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre o Mercosul e a União Europeia lançado no Parlamento Europeu. Olá Larissa, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia Marilu, eu agradeço o convite, sempre um prazer. Larissa, bom, é o seguinte, eu estava aqui na minha função de jornalista, sempre ouvindo também a mídia tradicional, não só a mídia alternativa, mas a mídia tradicional e também muitos dizem que a mídia é empresarial e aí eu me deparei ao ouvir numa emissora de rádio uma entrevista com a cientista Natália Pasternak e me surpreendeu demais essa entrevista e eu gostaria de conversar com você sobre alguns pontos dessa fala, dessa cientista que tem atuado na pandemia de uma forma bastante interessante em favor da vacina. Agora, em relação a essa questão dos agrotóxicos, eu me surpreendi, então já pensei principalmente em você para a gente colocar, fazer um contraponto, né? Então tem aí, como nós somos as notícias que as outras não dão, né? O jornal tem as notícias que as outras não dão, então acho que é perfeito, cabe perfeito para a gente rebater. Bom, a Natália Pasternak, ao responder a pergunta da jornalista, a pergunta já era da seguinte forma, né? O que o exemplo do Sri Lanka tem a nos ensinar sobre demonizar um tipo de manejo agrícola? Aí ela disse o seguinte, a Natália Pasternak, que o Sri Lanka passa por uma crise econômica sem precedentes por diversos motivos, entre eles a decisão atrapalhada da noite para o dia, sem nenhum tipo de preparo, treinamento, planejamento, de tornar a agricultura 100% orgânica. Ela diz o seguinte, mudar completamente o tipo de manejo num país que tem a economia baseada na produção de arroz para consumo interno e chá para exportação, de repente mudar um tipo de manejo de um país inteiro por canetada não é uma prática baseada na melhor evidência científica, foi baseada em ideologia e populismo. Então já vamos pegar esse finalzinho aqui, independente do que acontece lá no Sri Lanka, mas enfim, fazer esse manejo, no caso agroecológico, enfim, orgânico, não é uma prática baseada na melhor evidência científica, Larissa, né? É baseada em ideologia. Diga lá, vamos lá, primeiro esse ponto. Tá bom, então o primeiro ponto é o tema que é tão importante, né? Que bom ela ter trazido o tema do Sri Lanka para a gente conversar, acho que é muito importante, por quê que é muito importante, né? Porque a gente tem um desafio para a humanidade quando a gente fala de agricultura, então olhar para o Sri Lanka dá para a gente a possibilidade de pensar como é que a gente vai construir um caminho, porque um caminho precisa ser construído, porque esse modelo agrícola, ele é responsável por cerca de um terço das emissões de gases de efeito estufa e pelo consumo de 70% da água doce do planeta. Então, é um desafio para a humanidade em si, sem falar da questão dos agrotóxicos. Então, olhar para o Sri Lanka dá para a gente a possibilidade de pensar como é que a gente vai construir esse caminho. Então, tem um aspecto positivo nisso, porque a gente tem um desafio para o planeta e para o Brasil em particular. Bem, acho que é bacana a gente entender por quê, né? O presidente do Sri Lanka resolveu, ele teve, na verdade, como projeto de campanha, campanha política dele, foi assentada na proposta de, em 10 anos, converter o Sri Lanka num grande produtor orgânico, né? De converter a pauta, digamos, da agrícola, né? O modelo agrícola do Sri Lanka em um modelo agrícola orgânico, substituir, né? E acho importante pontuar, Marilu, que o Sri Lanka, assim como outros países da Ásia, sobretudo da Ásia do Sul, ele, anos, ano após ano, ele seguiu com taxas muito altas de suicídio por ingestão de agrotóxicos. Então, tem um estudo muito importante, conduzido por um professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, um professor chamado Michael Edelston, e ele diz o seguinte, que entre 2002 e 2019, 34 mil pessoas tentaram suicídio no Sri Lanka ingerindo agrotóxicos. Idade média dessas pessoas, 29 anos. E ele mostra que, a partir de 2008, Sri Lanka decidiu banir substâncias altamente tóxicas e o número de suicídios e de morte após tentativas de suicídio, o número de tentativas de suicídio e morte decorrente dessas tentativas diminuiu significativamente. Então, é um artigo recente, publicado em 2021 na The Lancet. Então, é importante a gente saber que a gente não está falando de perfumaria, com todo respeito. É importante a gente saber de que substâncias nós estamos falando, do que a gente está falando. E saber que esse tipo de medida, ele, adotada, a proposta do presidente Sri Lanka, está sentada numa realidade duríssima e cruel, bastante parecida com o que a gente vive no Brasil, relacionada aos efeitos na saúde humana e no meio ambiente em função do uso de agrotóxicos. Então, a gente está falando de recordes de casos de tentativa de suicídio por ingestão de agrotóxico. Então, é uma medida que está relacionada também a resolver um problema gravíssimo de saúde pública. E, é interessante que esse mesmo professor, que ele é da Universidade de Edimburgo, ele é um toxicologista, ele desenvolve pesquisas, sobretudo no sul da Ásia. Tem um outro artigo dele, interessantíssimo, em que ele mostra que a diminuição do uso de substâncias tóxicas não acarretou diminuição da produtividade agrícola no Bangladesh, por exemplo, em Bangladesh. Então, é muito importante que a gente se paute, sobretudo nas pesquisas científicas, para entender tanto o quadro atual, quanto para a gente construir um caminho. Então, o modelo do Sri Lanka, o que está acontecendo hoje no Sri Lanka, é importante, primeiro, para a gente poder se solidarizar, segundo, para a gente poder aprender, e terceiro, para a gente olhar como serão os nossos passos no Brasil e os passos que a gente vai ter sem construção com os outros países do mundo. A gente tem algumas convenções internacionais que tratam do tema dos pesticidas, né? A de Estocolmo e a de Roterdã, e elas não têm dado conta de, no mínimo, superar esse double standard que a gente tem, esse padrão duplo de consumo e de uso de agrotóxicos, e elas não têm dado conta também, por exemplo, de proteger a infância e o direito à vida. Então, esse é um tema que está sendo discutido largamente, sobretudo pelos relatores da ONU para substâncias tóxicas e direitos humanos, o relator, o antecessor do Marcos Orellana, que é o atual relator da ONU para direitos humanos e substâncias tóxicas, o antecessor dele, que se chamava Baskut, que se chama Baskut Tunkak, ele mostra em mais de um artigo o quanto o uso de agrotóxicos da maneira como tem se dado vai na contramão das próprias resoluções da ONU que protegem o direito da criança e o direito à vida. Então, a decisão do Sri Lanka é uma decisão importante para a gente olhar, porque é um desafio a ser superado, inclusive numa das indicações, numa das recomendações do relator da ONU, estava claramente que os estados devem lidar com a diminuição do uso de agrotóxicos. Então, é algo determinante, a gente está diante da discussão do aquecimento global, é algo que a gente tem que olhar, que a gente não pode se esquivar. Então, ao contrário, eu penso, isso sim é ideológico, ao contrário de demonizar uma tentativa de superar um modelo que é nocivo, mesmo porque não responde por alimentar a população, já já eu quero falar disso. Então, ao contrário de demonizar, eu acho que nos cabe construir um laço sul-sul, uma solidariedade sul-sul, porque é um problema que também nos diz respeito. Então, o Senado brasileiro esteve, está nas mãos com um projeto de lei que tem o apelido de pacote do veneno, que nos fragiliza ainda mais. Então, a gente está, que bom ter o exemplo do Sri Lanka para discutir, para saber como é que a gente vai fazer essa transição, porque a gente, com certeza, o que a gente não quer é um país como o Brasil, a gente não quer continuar nesse estado de caos em que metade dos agrotóxicos mais vendidos no Brasil são proibidos na União Europeia. Eu vou dar um exemplo só, um só. Entre os 10 mais vendidos, a gente tem uma substância que se chama atrazina, que está relacionada a câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de tireoide, câncer de ovário, além de estar também relacionada a mal de Parkinson, infertilidade e malformação congênita. Então, é disso que a gente está falando. Então, como é que a gente vai superar esse modelo? A gente tem, por exemplo, a política nacional de redução de agrotóxicos, a PNARA, que também já foi aprovada na Comissão Especial da Câmara, precisa ser aprovada por toda a Câmara dos Deputados para ser encaminhada ao Senado. Então, a gente tem um caminho delineado, inclusive a gente também tem políticas estaduais de redução de agrotóxicos, que ao contrário de ser uma política, digamos, agressiva, ela é bem, eu diria, tímida, inclusive, na sua proposição. Mas, enfim, o que visa? Visa reduzir o consumo de agrotóxicos no Brasil, visa proibir substâncias proibidas em outros países do mundo que são referência, como, por exemplo, os países da União Europeia, visa eliminar os subsídios para agrotóxicos, que hoje no Brasil a gente tem, e visa, sobretudo, o que é muito importante, que acho que talvez tenha sido uma das grandes falhas do Sri Lanka, dar o suporte econômico necessário para a transição agroecológica. Então, a gente tem um caminho pensado, desenhado e discutido no Brasil há muitos anos, é uma coisa amadurecida, entre cientistas e membros da sociedade civil organizada, que pode, inclusive, trazer, digamos, contribuições pro Sri Lanka. Enfim, a gente precisa construir essa solidariedade sul-sul, porque esse é um desafio para a humanidade. O Brasil também, as taxas de tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos, elas são enormes. Em alguns estados do Nordeste, por exemplo, Ceará e Pernambuco, 70% dos casos de morte por agrotóxicos são por ingestão de agrotóxicos por tentativa de suicídio. Então, é um problema para a humanidade, a gente precisa escolher como vai superar ele. Então, por isso, digo de novo que é interessante trazer o debate desse tema, do que tem acontecido no Sri Lanka, mas para a gente construir positivamente, não para a gente reforçar um modelo nefasto, que não está nem contribuindo para resolver o problema da fome. Ao contrário, se você me deixar, eu quero falar desses dados da questão da fome no mundo e no Brasil. Se você me deixar, não. Se tiver espaço para isso, Marilu. Não, vai ter sim. Inclusive, acho que cabe perfeitamente, Larissa, em relação também, para rebater mais uma fala da cientista Natália Pasternak, que ela fala também a respeito disso. E já vou aproveitar aqui, vou colocar a fala para quem não sabe da entrevista da Natália Pasternak sobre o Sri Lanka. Eu vou dar aqui mais alguns elementos e você vai ter a oportunidade exatamente agora de rebatê-los. Ela disse o seguinte, a Natália Pasternak, a cientista. O Sri Lanka já vinha passando por uma crise muito forte, governo extremamente corrupto, que de repente viu nessa ideia de fazer manejo 100% orgânico, um marketing ambiental que possibilitava fazer o greenwashing, fazer uma medida econômica que tinha uma desculpa esfarrapada de tornar uma agricultura mais sustentável. De repente, por canetada por decreto, ela volta a dizer, o presidente baniu o uso de fertilizantes químicos que eram subsidiados pelo governo. Você já tocou nesse assunto em relação ao suicídio, né, Larissa? E ela disse o seguinte, que a agricultura de larga escala tem diversos problemas ambientais, isso ninguém pode negar. Ela citou, né, a gente sabe o uso crescente de fertilizantes químicos, de pesticidas que danificam o ambiente, uso de quase 70% da água doce disponível do planeta, muito desmatamento a resultado de uma agricultura predatória, que é a agricultura de larga escala do planeta. O manejo orgânico, por outro lado, tem ideias mais sustentáveis que podem e devem ser aproveitadas. Ela citou aqui a rotação de culturas para recuperar o solo, sem precisar de tanto fertilizante químico, usado orgânico, tudo isso são ideias muito boas do tipo manejo orgânico, mas que não alcançam uma produção similar à agricultura de larga escala. Está aqui exatamente essa questão que você vai falar agora, em relação a se é possível alimentar o mundo com a agricultura orgânica. E já acrescento para você uma declaração da Natália Pasternak, que realmente me surpreendeu também bastante, que ela disse o seguinte, que a agricultura orgânica é uma agricultura essencialmente de nicho e por isso é tão cara, é um mercado pequeno, um mercado de nicho para ter a mesma produção que a produção da cultura de larga escala, o manejo orgânico ia precisar usar muito mais terra e muito mais água porque o rendimento é menor e é inviável a gente ia ter que desmatar mais. Então, não é sustentável. Vamos lá, Larissa, seu contato. Vamos lá. Bom, primeiro, acho que a gente tem que desmontar o mito de que essa agricultura em larga escala que utiliza agrotóxicos alimenta o mundo. Ela não alimenta. Então, inclusive, se falou de que 500 mil pessoas voltaram para a fome, para um quadro de fome, ou para a linha da pobreza no Sri Lanka. e, de fato, um país que está com problema de produção de alimentos. Agora, o que eu queria lembrar é que no Brasil a gente saltou de 5,8% da população passando fome em 2018 para 9% em 2020. Então, em três anos, no Brasil, aumentou 50% a fome. E o Brasil não teve diminuição sem diminuição da produção agrícola. Acho que isso é importante. A gente teve safras recordes nos últimos anos. Então, a gente tem um país que aumentou 30% a sua área agrícola nos últimos anos. No Brasil, estou falando do Brasil, 70% o uso de agrotóxicos no mesmo período. Então, o uso dessas substâncias, ele aumentou de forma desproporcional a área agrícola. Ainda que tenhamos tido um aumento da produção, a fome aumentou desproporcionalmente a produção agrícola. Acho que isso é fundamental. Acho que esse é um dado essencial. Esse é um dado essencial para a gente pensar o quanto essa agricultura não é sinônimo de alimentar o mundo. Isso não é verdade no Brasil e nem no mundo. Tanto é que a fome cresceu e hoje 10% da humanidade passa fome. Então, acho que esse é um primeiro ponto a gente tem que desmistificar e o Brasil importa feijão há mais de 10 anos. Então, a gente tem que olhar para isso. É um país que teve recorde de safras de grãos, aumentou a área de cana, aumentou a área de soja, aumentou a área de eucalipto, diminuíram as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca só para dar um pequeno quadro resumido disso. Então, essa é uma questão que a gente tem que desmistificar a ideia de que se a gente abrir mão desse modelo agrícola o mundo vai passar fome. Não, o mundo está passando fome exatamente por causa desse modelo agrícola que é um modelo excludente em que as pessoas foram excluídas da possibilidade de acessar a terra. Então, o Brasil, ao invés de ter escolhido uma ampla e massiva reforma agrária por meio da agroecologia, agroecologia diferente de produção orgânica, eu posso falar disso já já, a gente escolheu converter uma área equivalente ao território da Alemanha inteiro em produção de soja. Então, é uma escolha, é um caminho político. Agora, a agroecologia, ela é uma forma de produção que não só não depende de insumos químicos, mas que ela também olha para os aspectos sociais envolvidos na produção. Então, a agricultura orgânica, ela é simplesmente, ela pode ser simplesmente a substituição de insumos. Então, eu vou repetir o que eu estou falando para explicar o que é a diferença entre a agricultura orgânica e a agricultura agroecológica. A agricultura orgânica pode ser simplesmente substituir insumos. Então, ao invés de eu usar insumos químicos, eu vou usar insumos de origem não sintética. Bom, então isso, eu posso reproduzir o mesmo modelo agrícola que é concentrador, ou seja, um proprietário, um único proprietário controlando uma vasta área, sem mexer na estrutura social, na estrutura agrária. Então, isso é, pode ser, a agricultura orgânica simplesmente mudar os insumos, inclusive também são produzidos por essas mesmas grandes indústrias. Uma parte dos insumos agrícolas também é produzida por essas mesmas indústrias que produzem os agrotóxicos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é uma produção agroecológica. O que é uma produção agroecológica? É uma produção em que o manejo mimetiza, ou seja, imita a natureza. O que é isso? Imitar a natureza. O que é o manejo? O manejo é a forma como a gente faz a agricultura. O que é um manejo que imita a natureza? É um manejo em que eu tenho diversas espécies juntas. A gente usa uma palavra para isso que é consorciada. A gente tem uma agricultura toda consorciada. Por quê? Vou dar um exemplo muito lindo, trazido num texto de duas geógrafas do Departamento de Geografia da USP, Roseli Pacheco e Regina Sader. Elas mostravam, por exemplo, que os agricultores, os ribeirinhos da Amazônia, eles sabiam, na sua forma de agricultura, controlar, por exemplo, a energia cinética da água. O que é isso? A força da água, da chuva quando cai, que nos trópicos são gotonas. A gente tem, inclusive, a maneira de chover nos trópicos, ela é diferente do clima temperado, por exemplo. Então, quando a gente tem diferentes alturas de plantas junto, a gente tem esse impacto da gota já sendo retido nas camadas mais altas. E quando essa gota chega no chão, a sua força está reduzida, então, portanto, há um controle da erosão do solo. Para dar um dos exemplos dos ganhos, dentre outros, que a gente tem com a produção agroecológica. Então, é uma produção que imita a natureza e, portanto, os insetos, quando eles chegam, ou eles vão ser repelidos por outras espécies que são cultivadas junto, em conjunto, ou eles terão uma variedade tão grande que eles terão que escolher. Então, essa coisa de ataque, essa coisa de praga, ela é uma realidade numa agricultura convencional, isso é muito diferente na agricultura agroecológica. E a agricultura agroecológica, além desse manejo que mimetiza a natureza, ela prevê uma justiça social com relação ao trabalho da terra. Então, tem diferentes trabalhos científicos que mostram justamente o quanto a agricultura agroecológica é tão ou mais produtiva que a agricultura convencional. Esse, obviamente, é um tema para o mundo, eu mesma vou participar de um evento grande em Praga que tem como tema como a agricultura agroecológica sustenta a humanidade. Então, é um tema para o mundo, tem diferentes trabalhos científicos, inclusive no Brasil, mostrando a alta produtividade da produção agroecológica, não só em termos, em volume, a gente não está falando só de massa, mas também em variedade de alimentos. Então, a gente não precisa, realmente não é necessário desmatar, a gente não precisa escolher que caminho a gente quer seguir, a gente quer o que? Uma Alemanha em soja ou a gente quer converter uma grande parte das terras já agrícolas no Brasil em áreas de produção agroecológica? E a gente está contestando aqui, colocando ponto a ponto que a cientista Natália Pasternak falou recentemente numa emissora de rádio aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, e só acrescentando, Larissa, a gente está no finalzinho de não ter muito tempo, mas o fato que a Natália Pasternak disse o seguinte, voltando, que o manejo orgânico precisa de muito mais terra, muito mais água, porque o rendimento é menor, é inviável, a gente ia ter que desmatar mais, não é sustentável, enfim, você estava falando aqui justamente sobre agroecologia, a diferença de agroecologia, com exatamente a questão também da produção orgânica, e ela disse, não é porque é orgânico que é necessariamente melhor para a saúde e para o meio ambiente. Então, só para a gente fechar, tem outros pontos, mas acho que a gente fica com isso por conta do tempo, Larissa, só para a gente encerrar. Sim, acho que é importante a gente considerar que a gente tem uma larga, um largo acúmulo já sobre esse tema, que os pesticidas sintéticos, eles são feitos, eles foram concebidos para eliminar seres vivos, sejam eles vegetais, sejam insetos, fungos, etc. Então, tem uma ampla discussão acumulada, poderia citar vários pesquisadores ou algumas instituições, como por exemplo a Past Sides Action Network, que tem trabalhado em cima desse tema, mostrando o quanto essas substâncias em si, elas em si são nefastas. Então, é preciso que a gente sempre esteja sentado nas pesquisas científicas para fazer as afirmações que a gente faz e saber qual é a responsabilidade nossa enquanto pesquisadores quando a gente emite uma opinião, porque o que está em jogo é a vida das pessoas, a gente tem no Brasil nos últimos anos mais de 500 bebês intoxicados com agrotóxicos. Então, são substâncias que em si foram formuladas para causar um dano a determinado ser vivo e isso tem repercussões ao longo todo da cadeia alimentar. Exatamente. Bom, como dizia o professor Mohamed Habib da Unicamp, existe também a ciência que interessa também ao setor privado e tem outra ciência que interessa ao setor público e você justamente Larissa está desse lado aí de que interessa exatamente ao interesse público. Eu quero agradecer demais aqui a sua participação, forte abraço e até a próxima oportunidade, Larissa. Obrigada, eu quem agradeço. Um beijo. A gente falou aqui com a Larissa Mês Bombardi, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia e do Atlas Geografia da Asimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre o Mercosul e a União Europeia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.